Hora do recado do telespectador. Enche o telão, dá tempo aqui, né, meu diretor? Boa tarde, Nico. Sou sua fã. Obrigado. E adoro o teu programa. Sou do Residencial Porto Seguro, em Ipatinga, Minas Gerais. Engraçado que ela falou teu programa. Será que ela é carioca, né? Carioca fala teu. Tu... Um beijo, viu, Sandra? Um beijo pra todos aí do Residencial Porto Seguro, em Ipatinga. Olá, boa tarde, Nicomédi. Assisto bastante o BG. Deus te abençoe. Não me abandone, hein? Gostaria de mandar um feliz aniversário pra minha filha, Giovana, que faz aniversário dia 7, mais conhecido como... Amanhã. Você pode até mandar amanhã de novo, porque amanhã tem balanje geral ao vivo. Amanhã é feriado, você vai trabalhar, Niki? Você vai trabalhar dessa amanhã, feriado? O diretor de jornalismo vai trabalhar? Sim, ele vem. Ele não para, não. Esse é o único diretor aqui da casa que vem no dia feriado. Esse é bruto. Parabéns, Giovana, que o Senhor Jesus continue te abençoando, dando graça, paz e tudo de bom. Felicidades. Te amo. Niko, sou a Cida, mãe da Giovana. Cida, beijo pra você. Um beijo pra Giovana, aniversariante de amanhã. Pode mandar uma mensagem amanhã. Quer cantar parabéns pra ela? Você fez assim? É carência? Amanhã canta, então. Próxima! Alô, Valber. Boa tarde, Niko. Aqui é o Mazinho. Fala, Mazinho. Manda um alô pra todos os moradores de Jerocaldas. Há pouco a menina disse, né? Que dia que você vem em Jerocaldas? Ela disse, eu iria hoje. É, que tava chovendo. Quem tava me levando não quis ir. Aí, Mazinho. Beijo pra Jerocaldas. Tamo junto, garoto. Por que que eu tô fazendo aquela cara lá, esquisito? Eu tô com fome? Não, rapaz. Tá lá dizer que eu tô com enxaqueca, enxaqueca, sai fora. Olá, Niko. Boa tarde. Não perca o seu programa. Assiste todos os dias. Sou de Capelinha. Um beijo pra Heloísa. Beijo pra você aí. Dá tempo pra mais uma, diretor? Não dá, não. Terminou.